Ele escreveu o seguinte, vai colocar noni, quando eu der play, olha só o que ele fez, ele colocou um sistema de janela personalizado do flex, eu tenho aqui o botão maximizar, minimizar, x, se eu minimizar ele vai lá para baixo, x, normal, certo? Se você deixar o standard, vai ser o standard que era aquele que já estava, o standard ele pega do sistema operacional, então se você rodar o seu Air no Macintosh, é o Mac que vai se preocupar com a moldura, se você rodar no Windows 7, é o Windows 7 que vai se preocupar com a moldura e assim por diante. Olha só que legal, vamos ao seguinte, eu venho aqui e digo que a janela, tem que ser transparente, se eu der play, eu quebrei a cara, não funcionou. Então, aqui está transparente. Tá, depois eu vou mostrar outra janela, é que faltou alguma coisa, acho que é isso aqui, ó. Bom, depois eu vejo. Por enquanto eu vou deixar assim. Falhou. Vamos ao seguinte, você está com a sua aplicação, tá? E você não quer que a sua aplicação minimize. Você gostaria de colocar ela aqui no System Tray. Do lado do relógio do Windows, por exemplo. Close, Project. Tá, o que você vai fazer? Deixa eu ver aqui. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês. Pronto. O exemplo está aqui, vou minimizar. Olha só, ele não minimizou na barra, ele veio para cá, ó. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho ainda um menu personalizado. Então, eu posso voltar o aplicativo. Eu posso fechar o aplicativo. Ou ainda posso colocar um link do site que você quiser. Bom, vou fechar. Bom, a grande mágica disso aqui funciona da seguinte maneira. Primeiro, eu coloquei uma imagem lá no diretório, tá? Então, se você for aqui no diretório. Você tem essa imagem aqui, tá? Então, no caso, eu estou carregando essa imagem na aplicação, tá? Só que é o seguinte, eu estou colocando essa imagem com esse nome aqui, tá? É como se fosse uma classe que contém essa imagem. Aqui em cima, quando eu pego e chamo a aplicação, né? Ele faz um auto-exec, que também poderia ser qualquer nome, tá? Então, auto-exec. O que eu estou fazendo? Eu estou criando doc-image, né? Estou pegando aquela variável, como um bitmap. Então, eu já tenho ela preparada para utilizar aqui dentro. E aí, eu pego e coloco esse listener aqui. Que ele é muito importante para você pegar e interceptar esse ato de minimizar. Você está minimizando, você interceptou esse ato. O que você faz se o cara está tentando minimizar? Você vai verificar se depois da atualização do evento, ela vai estar minimizada. Se isso for verdade, você vai bloquear o evento. O prevent the fall, ele está cancelando o que ele ia fazer. Ou seja, você não vai deixar a janela minimizar. Você vai deixar a janela invisível. E aí, você vai adicionar ali embaixo a imagem que você preparou. No caso contrário, se você precisa trazê-la de volta, o que você vai fazer? Você vai deixar a janela visível. Você vai trazer a janela para frente de todas as outras janelas que estiverem no seu sistema operacional. E você vai arrancar a imagem lá de baixo. Esse cara aqui, ele está criando aquele menu lá embaixo. A gente vê depois. Aqui é para abrir o site e aqui é para fechar a janela de verdade. Então, é aquele negócio. Se eu chegar aqui e der um play. Quando eu clicar no minimizar, ele vai ver assim. Como é que essa janela vai ficar depois minimizada? Então, não minimiza. Apenas esconda. Ela está aqui. Só que ela está invisível. E o ícone está aqui. Se eu mostrar o aplicativo, ele some com a ícone lá embaixo e dá o Visible True no aplicativo do Air. Vamos fazer algo mais tranquilo. Na terça-feira, quando eu estava falando sobre o Flash, alguém que já mexia com o Flex, levantou a mão e disse assim. Eu não consigo fazer o Flash e o Flex conversar. Eu não consigo trocar informações entre eles. Eu acho que a pessoa não deve estar aí. Porque acho que se eu estivesse falando isso, ela já levantaria a mão. Mesmo assim, eu trouxe, que é um exemplo bem interessante. Vamos fazer o seguinte, você precisa fazer uma conversa entre os dois. Como é que você faria uma coisa dessa? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu criei um Flash e chamei de Flash externo. Para poder colocar alguma coisa dentro dele, para depois fazer o Flex conversar com ele. Bom, é um Flash normal, não tem nada de excepcional. E aqui na programação, tem uma função. Uma função faz aí. Essa função simplesmente pega dois números. E aí ele faz um cálculo estranho, por nenhuma razão. E devolve o número. Então, a ideia é o quê? Fazer com que o Flex consiga usar essa função. Eu dei Ctrl Enter. E ele compilou esse Flash. Esse Flash sozinho, ele não faz nada. Mas eu sei que tem aquela função ali dentro. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu criei aqui a mesma ideia que eu fiz anteriormente. É um campo, um V1, um V2, um resultado e um cálculo aí. Eu estou criando um objeto para poder carregar aquele Flash. E o grande segredo é esse cara aqui. Eu estou criando uma variável do tipo função. Então, o valor dessa variável é o valor de uma função. Não o valor final, mas toda a programação dela. Então, o que acontece? A mesma ideia. Aqui tem um application complete. Chama um in. E esse in vai fazer o quê? Primeiro, eu inicializo o objeto que vai chamar o Flash. Depois, eu adiciono um listener do tipo assim. Ah, se tiver completo, executa isso aqui. Chamei ele, estou carregando ele. Dei o caminho para ele encontrar. E no final, eu peguei o botão que tem lá. Coloquei um evento de clique. E também disse para ele calcular o que tiver que calcular. Vamos ao seguinte. Peguei e carreguei o Flash em memória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo que eu carreguei. E vou colocar em content. Uma variável qualquer. Depois disso, eu estou registrando na variável que é do tipo função. No conteúdo, para ele pegar a função. Faz aí como uma função. Então, o que acontece? Eu tenho dentro desse cara aqui a referência para acionar a função que está lá dentro do Flash. O botão calcula faz o quê? Ele verifica se a função não está nula. Porque se ela estiver nula, significa que eu ainda não carreguei ela em memória. Então, eu não posso tentar executar nada. Agora, se ela não estiver nula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo texto resultado e vou igualar o quê? A ela. E vou passar o primeiro valor e o segundo valor. Certo? Ah, um detalhe. Quando eu criei isso aqui, se você olhar aqui nos ícones. Olha só. Esse ícone está com um ícone vermelho aqui, que é o do Air. Esse aqui está com um ícone preto, que é do Flex. Basicamente, por quê? Porque quando eu fui criar esse cara aqui, eu não disse para ele que é um Adobe Air. Então, ele associou que era um Flex. Mas, no fundo, dá na mesma. A única coisa é que esse aqui vai funcionar no browser. Mas, olha só. Eu vou dizer que esse cara é 1, vou dizer que esse cara é 1. Ele vai fazer um cálculo muito doido que está lá dentro e me deu resultado 5. Ou seja, funcionou. Eu consigo acessar a função que está lá no Flash dentro do Flex. Eu posso acionar qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, acionar uma animação lá dentro. Close. Olha só. Eu vou vir aqui. Só para não ficar... Vou entrar aqui no Flash. Eu só vim em outra pasta para manter os dois exemplos. Para quem quiser depois fazer o download. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma coisa bem básica. Vou vir aqui. Eu vou mudar isso aqui para, tipo... Sei lá, vai. Começa. Não vai receber nenhum parâmetro. E não vai devolver nada. E o que ela vai fazer? Vai dar um play. Fora dessa função, eu vou botar um stop. O que ele vai fazer nesse play? Deixa eu só reduzir um pouquinho isso aqui. 300 por 200... Vou salvar como Move Clip. Vou chamar de bola. E vou fazer uma animação bem... F6. F6. Joga para cá. MoTwin. Twin. Ah, legal. Tá. Uma animação. Bem rápido, bem tranquilo. Ele começa em stop. Não tem nada. O primeiro frame está vazio, tá? Fechei. Fechei. Agora, é o seguinte. Aproveitando, assim... Imagina que você precisa criar um novo projeto do Flex. Mas esse projeto já existe. Como é que você faz? Você procura ele aqui, ó. Você tem que dar um nome para ele. Eu vou dar... Esse nome aqui. Espera aí. Ah, não pode. Já tem um lá. Pronto. Sim. Eu vou dizer dessa vez que... Não, eu vou ter que manter. Vamos lá. E o primeiro arquivo é importante você também procurar, tá? Senão ele vai criar um novo. Então, vamos lá. Faz aí, virou. Começa. Certo? E quando eu clicar no botão... Ele vai simplesmente chamar a função. Não tem mais entrada de parâmetro. Não tem mais nada, tá? Só que tem um porém. Eu não preciso de mais nada disso. Vou mudar isso aqui para... Começa. E eu vou ter que arrancar mais alguma coisa. Não. Então, vamos lá. Não vai funcionar, tá? Eu vou avisar antes, senão vocês vão achar que eu estou errando de propósito. Eu clico e não começa. Não funcionou. Por quê? Porque faltou pegar o objeto e colocar ele em algum lugar visível. Então, olha só. Eu vou pegar esse cara aqui. E vou fazer um add child para poder adicioná-lo ao stage, tá? Espera aí que eu opcionei o botão errado. Esse aqui. Olha que legal. Agora não funcionou. E não funcionou porque eu não sei por quê. Alguma coisa escapou aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Ponto x igual a zero. De ponto y igual a zero. Vou acionar aqui. Faz assim mesmo. É, não vai funcionar. Me dei mal. Deixa eu colocar. Bom, resolveu travar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou depois colocar a solução disso na internet, porque infelizmente a gente não tem muito tempo, tá? Vamos fazer outra coisa aqui. Tá, então isso aqui eu vou ficar devendo. Tá, isso aqui, infelizmente eu não vou poder, esse código eu não vou poder liberar para vocês, porque é um código que eu estou trabalhando nele. E ele vai para o ar e ele vai para o ar em breve. Seguinte. Isso aqui, ele vai ser um software para encontro de RPGista online. Pessoas que gostam de jogar RPG narrativo, elas vão poder usar esse software aqui para poder encontrar outros jogadores. Pronto. Ainda está, vamos dizer o seguinte, 25% pronto, tá? Esse 25% pronto significa só essa parte que lembra um pouco o MSN, que seria a parte de mensagens instantâneas, tá? Eu vou vir aqui. Olha só. Futuramente o usuário vai chegar aqui. E vai entrar com login e senha. Isso aqui é um flash, tá? Quando chegar nesse ponto, o usuário, ele já está logado. O flash foi no banco de dados e pegou as informações. O login está ok e a senha está ok. Aí o que vai acontecer? Primeiro, ele tem um script, esse eu posso depois deixar lá para vocês baixarem. Que vai analisar o seguinte. Tem Adobe Air instalado na máquina? Se não tem, oferece. Olha, você tem que instalar Adobe Air. Se o cara der ok, ele vai instalar. Depois que instalou, ou se já tem instalado, o próximo passo é o quê? Ah, é... Você tem esse aplicativo aqui que eu estou tentando rodar instalado aí? Se já tiver, ele roda o aplicativo. Se não tiver, ele vai oferecer para instalar. Aí você consegue dar ok para instalar o seu aplicativo. Então, eu abri o outro aqui. Opa. E aqui, ó. O online apareceu uma pessoa, certo? Eu posso clicar aqui duas vezes. Essa janela não está pronta. Opa. E apareceu aqui. Tá. Detalhe. Repare na velocidade que você está... Eu vou enviar esse teste para outra janela. Você pode reparar que eu acredito que não dá nem um segundo. São milissegundos entre um e outro. Agora eu vou falar o seguinte para vocês. O servidor que esse software se conectou, ele está nos Estados Unidos. Ele abriu um socket e ele conversa através desse socket. Quer ver? É... 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 Tá, então, olha só. Eu quero esse aqui. Então, olha só. Teste. Olha só. Aqui atrás, o servidor, não tem espaço pra isso. Ele tá mostrando as ações que estão acontecendo entre um e outro. Tá vendo? Demora entre 0 e 1 milissegundo a resposta chegar daqui dessa máquina até o servidor nos Estados Unidos e mandar de volta. Certo? Deixa eu aproveitar e vou mostrar outras coisas aqui também. Se eu fechar esse usuário, ó, ele conseguiu detectar que o usuário fechou, tá? Ó, o usuário desconectou. Ele demorou 405 milissegundos pra conseguir fazer o log-off. Se eu vier aqui e abrir de novo... Ó, todas as operações que ele tá fazendo, ele tá fazendo lá, tá? Esse servidor, ele é um servidor em FMS, tá? Ele é um Flash Media Interactive Server. Você poderia programar isso usando qualquer linguagem e rodar em qualquer servidor. A vantagem de você usar o Flash Media Interactive Server é o fato de que a programação dele é ActionScript. Então, o que você tá acostumado a programar no Flash ou no Flex, a linguagem é a mesma. E a grande especialidade dele é conseguir fazer o quê? Esse socket entre o produto Flash. Então, você consegue levantar, fazer um chat em Flash. Você pode fazer um jogo em Flash em tempo real que você realmente vá lá enfrentar o seu amigo numa disputa, tá? Você consegue fazer isso. A resposta dele é muito rápida. O Flash Media Interactive Server, esse servidor aqui, tá? Esse servidor aqui, ele tá com um plano de cinco conexões que é só pra você programar. Tipo assim, ah, vou desenvolver. Você só precisa de cinco conexões. Esse aqui custa seis dólares por mês, tá? Aí, se você quiser aumentar esse número de conexões, aí você vai, agradativamente, aumentando esse pagamento mensal, tá? Bom. Deixa eu fechar aqui. Bom, a gente não vai ter tempo pra fazer mais algum teste, porque só tem uma hora. Eu acho o seguinte... Não. Peraí. Tá, a última coisinha que eu vou explicar aqui, que é bem interessante. É o seguinte, você tá fazendo sua aplicação em Air, tá? Eu vou até pegar aquele teste que a gente fez. Melhor. Eu vou pegar o seguinte, você fala assim, ah, legal, eu clico aqui... E ele se nega a rodar. Beleza, aqui, rodou. Agora, é o seguinte, vamos dizer o seguinte, se você desenvolver uma aplicação em Adobe Air, você quer espalhar essa aplicação para os seus amigos. Deixa eu só aumentar o tamanho disso aqui. Só pra não ficar aquela barra lógica. Como é que você faz? Você vai vir aqui no file, você vai exportar, tá? Você vai dizer aqui em qual pasta ele vai salvar. Vamos dizer que eu vou salvar aqui, como teste. Se você quiser disponibilizar o seu arquivo fonte para as pessoas verem, você deixa isso aqui ligado, tá? Aqui, você vai ter que colocar um certificado, tá? Espera aí que eu errei a senha. Seguinte, se você não tiver um certificado, o Flex, ele já gera um certificado para você. Não vai ser um certificado válido, mas é que um certificado de verdade, você vai ter que investir aí uns 300 reais por ano, eu acredito, com alguma empresa para você ter um certificado válido, tá? Vou dar next. Aqui você vai escolher os arquivos que vão, junto com a sua instalação. Vou deixar tudo mesmo escolhido, vou apertar o finish. E pronto, ele gerou. Olha só, aquele arquivo de teste, eu não trouxe ele pronto. Eu criei ele aqui, eu programei na frente de vocês, e vocês viram que eu simplesmente, para exportar, eu fui lá no menu file e comecei a exportar. Só fiz isso. Então, olha só. Eu venho aqui, teste está aqui, eu vou dar um enter. Aí ele vai falar assim, olha, você tem certeza que quer instalar esse aplicativo no seu computador? Qual é o problema? O problema é que o certificado não é válido. Mas assim, é difícil você ver alguém que pague para ter um certificado desse. Até mesmo aquele exemplo que eu mostrei para vocês, o Thrill, ele não tem um certificado válido. É um software gratuito, ninguém vai pagar um certificado para um software que vai ser distribuído de graça. Então, é uma questão de confiança. Aqui você tem algumas opções de instalação, tipo, aonde vai, quer um atalho no desktop, quer iniciar o aplicativo? Sim, continua. Ele vai instalar, o Windows vai perguntar se eu tenho certeza. Beleza? Pronto. Ele está instalado. Certo? E ele é um aplicativo completo, ele fica aqui na barra, está vendo? Ele está aqui também no Windows. Teste, está vendo? E ele está aí. A grande vantagem do Adobe Air é você poder utilizá-lo em outros sistemas operacionais. Por exemplo, eu fiz aqui, por um acaso, eu usei o Windows. Se alguém instalar no Mac, vai funcionar. Por quê? O que muda do Windows para o Mac é o plugin do desktop, o Adobe Air. A pessoa vai instalar o Adobe Air para Mac e vai rodar qualquer aplicativo em Adobe Air. Mais ou menos a mesma filosofia do Java. Você faz um código e esse código é interpretado em qualquer computador. Eu confesso que eu não sei como está o Adobe Air no Linux. Se eu não me engano, funciona, mas eu não sei se tem todas as opções disponíveis. Eu tomei por fora disso. Porque, geralmente, comercialmente falando, tenho desenvolvido mais para o Windows e para o Mac. Tá bom? Bom, a gente tem menos de 10 minutos e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. só lembrando que... essas são as minhas informações de contato e eu vou disponibilizar todos os códigos fontes que eu criei aqui no blog que está ali em cima. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail. Eu prometo que eu vou me esforçar para responder. E por aí vai. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Tem um microfone aí? Beleza. Tá. Você também tem pergunta? Se eu quiser instalar isso, se eu quiser distribuir minha aplicação, por exemplo, num CD, se eu não quiser instalar pela internet, eu quero distribuir isso num CD e permitir que a pessoa instale no micro dela. Supondo que a pessoa não tenha o Air instalado ainda. Tem algum instalador que você já consiga mandar o Air para instalar o Air e depois instalar o seu aplicativo em cima de forma fácil e também que funcione para Windows, que funcione para Mac. Tá. A pergunta é boa. É que é o seguinte. O foco da Adobe, no caso, é a internet. Nesse ponto. Porque é o seguinte. No caso, dá até para instalar pelo site, como eu estava mostrando ali. Você consegue fazer um flash que pergunta se tem esse plugin e ele oferece. No CD, assim, de imediato, a ideia seria o quê? Você baixar os dois arquivos. Você vai botar no CD o executável para o sistema... Aí, tá. Depende também do sistema operacional da pessoa. Por isso que é a vantagem de instalar pela internet. Então, você vai colocar a instalação, vamos dizer assim, do Windows. Você vai ter que colocar a instalação também do Mac, do Linux que se já tem. E você vai colocar o seu arquivo. O seu arquivo .air. O seu arquivo .air é... Quando a pessoa clica duas vezes, se ela tiver o Adobe Air instalado, ele vai executar. Você não te... Perguntando, o que é isso, né? O que você quer fazer com isso? Então, eu não acredito que tenha essa instalação por causa do sistema operacional. Mas aí, você pode resolver baixando as várias instalações. Ainda recomendo que seja pelo site. Inclusive, você consegue, na hora de rodar o Air, verificar se ele está rodando a partir de um site ou se o cara clicou duas vezes na aplicação. E aí, você pode até se negar a rodar se você não quiser que rode a partir da aplicação. De repente, você quer que o cara faça login e senha no site, por exemplo, antes de usar a sua aplicação. Beleza? Tranquilo? Mais alguém tem alguma dúvida? Ou vocês não entenderam nada? E não conseguem formular uma dúvida? Assim, a grande vantagem do Flex é o fato de que ele tem muito componente pronto e você consegue reduzir o tempo de programação. Por exemplo, quem já mexeu com o Flash sabe que é muito ruim fazer tabela. O Flex tem tabela pronta. Basta você inserir as informações. Fui eu que pedi para você trazer o código da comunicação do Flex com o Flash. Ele não se manifestou quando eu falei. Eu me manifestei, mas você não viu. Ah, tá bom. Você usou um SWF para fazer isso? Sim. Por que não usou um SWC? E qual a vantagem de usar um ou outro? Porque até onde eu conheço, eu sempre usei um SWC. Tá. Ah, o SWC, ele é interessante. Inclusive, eu uso muito um SWC do Google Analytics na aplicação Air para fazer com que a aplicação Air consiga enviar estatísticas para o Google Analytics. Então, tipo assim, são dois arquivos separados. Como é uma forma de... É um exemplo didático, eu usei o SWF que eu acho mais fácil, mais simples. Se não... Infelizmente, não me deram tanto tempo para explicar o que é um SWC, certo e tal. Mas é isso. Eu acho que tanto faz nesse ponto. É que assim, SWC, a ideia é que você faça um pacote fechado e que ninguém mexa. No caso, eu estou até deixando o FLA para a pessoa poder editar à vontade. Mas tanto faz. Isso aí não tem problema. Mais alguma dúvida? Cuidado com a microfonia. Bom, é que é aquela coisa. É uma questão de conteúdo. Na terça-feira, eu fiz o Super Mario andar e pular e abaixar. Hoje, já não foi tão divertido assim porque a aplicação é mais séria. É uma aplicação mais cara de sistema operacional. É uma coisa mais usável. Não chega a ser jogo. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês e qualquer coisa, é só entrar em contato. Tá bom? Só uma dúvida. Alguém aqui trabalha com desenvolvimento de jogos em S3? Eu estou com excesso de projetos em fevereiro. Eu quero o e-mail de vocês. Tá bom? Se tiver algum tímido que tem uma dúvida, pode vir perguntar.